Meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e pra quem não me conhece, eu sou o Vandinho, moro no Japão e meus queridos, é o seguinte, como vocês viram no título aí, sim, o recomeço é mais difícil, pelo menos pra mim. E eu vou explicar pra vocês que o videozinho de hoje é mais um das minhas histórias aqui no Japão e eu tô ligado que vocês gostam de ouvir a história do Vandinho. E pra vocês não ficarem perdidos, é o seguinte, no canal tem uma playlist que tá aparecendo no card aí em cima, porque nessa playlist eu vou contando todas as minhas histórias aqui no Japão e essa é a sequência do último vídeo da história, beleza? Então agora vocês vão ficar sabendo da hora que eu voltei o recomeço, tudo como aconteceu. E não esqueça de seguir esse modelinho que tá aparecendo aqui, meus queridos, que ensina vocês a deixar o joinha sapeca, a se inscrever no botãozinho vermelho e também acionar o sininho da notificação que é muito importante. Porque eu acho que o recomeço é mais difícil. Lembrando que aqui eu coloco o meu ponto de vista e se você tem o ponto de vista ao contrário do meu, comenta aí. Não quer dizer que eu tô errado e nem que eu tô certo. É o meu ponto de vista, se o seu é o contrário do meu, eu respeito. E se vocês puderem comentar aí, porque daí eu vejo o comentário e vejo o ponto de vista de cada um e eu falo, não, vocês têm razão. Não, eu acho que não tem razão. É, mais ou menos isso. Então, vamos lá. O porquê que eu acho que o recomeço é um pouco mais difícil? No meu ponto de vista, tá? Mais uma vez, meu ponto de vista. Porque a primeira vez que eu vim pro Japão, ó, você vê, a diferença das situações é complicada. Vou tentar explicar o meu ponto de vista, vamos lá. Quando eu vim a primeira vez pro Japão, em 2006, eu devia 1 milhão de ienes. Naquela época, 10 mil dólares, tá? Naquela época, que era o dinheiro da passagem, minha e da Rafa. O dinheiro de um carro que a minha sogra deixou aqui pra mim pagar. Um valor em dinheiro que ela deixou pra mim passar o primeiro mês. Eu já tenho um vídeo no canal, eu falando sobre isso aí, certo? Então, eu devia 1 milhão de ienes. Mas, como eu tava naquela gana da novidade, em descobrir, eu não sabia como era o Japão, o foco era outro, entendeu? Eu tinha um foco em pagar minhas contas, né? Pagar esse 1 milhão correndo. Eu queria comprar minha colheitadeira, eu queria comprar o meu caminhão, eu queria comprar um barracão, né? E eu não sabia o que eu ia enfrentar aqui no Japão. Então, as preocupações eram outras, os sonhos eram outras, as metas eram outras. E tudo era novidade. Então, tipo assim, eu vi um carro andando na rua e falava, nossa, que carro da hora, né? Eu vi uma bicicleta passando e falava, nossa, que bicicleta é diferente. Eu entrava no supermercado e falava, nossa, que da hora, entendeu? Então, tudo me impressionava, tudo pra mim era diferente, então minha cabeça ficava trabalhando de uma forma diferente, né? Então, tudo era novidade, ter telefone bom era novidade, ter roupa boa era novidade, sabe? Eu, né, pra mim era tudo novidade. Nossa, eu posso ter um tênis que é novidade, eu posso comprar isso que é novidade. Aí eu já cheguei, na primeira semana eu tirei o carro, eu tirei a carta, eu já tinha o carro, então eu já podia me locomover. E eu ia no shopping, ficava deslumbrado que o shopping era da hora, né? E eu sabia como, sabe? Eu fui descobrindo tudo o Japão como era, então eu entertia a minha cabeça, aquilo tudo me impressionava, né? E eu trabalhava, começava a trabalhar na fábrica. E ali, na fábrica, que o chicote estralava, né? Eu sabia que eu passei um perrengue na primeira fábrica com um brasileiro que me sacanearam, tem vídeo no canal. No segundo emprego foi complicado também, né? Eu trabalhei na fábrica de pintura que me deu alergia, eu contei nos vídeos aí também, tem na playlist, né? Que o meu amigo que trabalhava comigo tinha que tomar injeção na mão porque travava a mão dele. Então, eu sabia que o serviço, eu só tinha pegado o serviço puxado, né? Trabalhado com algumas pessoas na época que me deu dor de cabeça, vamos dizer assim. Então, eu sabia que ia ser um sofrimento ali. Não tinha mais a graça, né? Da novidade. Então, por isso que eu falo que o recomeço é mais difícil por quê? Porque você sabe que você vai ter que passar por aquilo de novo, né? Então, ó, dessa vez que eu voltei, que eu voltei em 2010, certo? Então, quando eu cheguei em 2010, o que acontece? Eu não devia nada, ó a situação, como é que era diferente. Eu não devia um centavo vir com a minha passagem paga porque eu já tinha o dinheiro, né? Eu trouxe dinheiro pra mim passar os primeiros meses, porque eu já sei como é que é difícil o primeiro mês sem grana. Eu tinha grana pra mim pagar a minha luva, pra pegar um apartamento por conta, se eu precisasse. Então, eu vim com uma grana, né? Mas por que que eu falo que o recomeço é mais difícil? Porque daí aquela novidade já não é, você já não tá mais deslumbrado com as coisas do Japão, porque você sabe como funciona, né? Mas eu sabia que eu ia ter que começar tudo de novo, né? Correr atrás de tudo de novo. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei, principalmente quando eu cheguei no recomeço, que eu falo, em 2010, tava acabando, tinha acabado de passar a crise, o Japão tava começando a se reerguer de novo. Então, eu não achava serviço, tava mó difícil, muito, muito, muito difícil. O único serviço que eu consegui achar era pra mim trabalhar, pra tirar as peças que saiam da boca do forno. É o único serviço que eu achei. Era muito quente, muito quente. Eu liguei pra empreiteira, né? Eu cheguei num dia, no outro dia eu liguei pra empreiteira, que eu já tinha trabalhado um ano atrás. Falei, ok, é o seguinte, tem serviço aí pra mim? Como ele me conhecia e sabia que eu tinha trabalhado no serviço, esse aí foi o serviço que me entortava os dedos, ele sabia o tanto que eu me esforcei lá, ele falou, não, tem sim, só que é o seguinte, a única vaga que eu vou ter agora no momento, é pra trabalhar numa fábrica que você vai tirar a peça da boca do forno. É muito quente, ninguém tá parando lá, mas é o que tem agora. E paga pouco, só paga 1.200 a hora. Mas, como eu tinha acabado de chegar, eu falei, não, vou abraçar isso aí, depois eu corro atrás de outra coisa. O segredo do Japão é você não perder tempo parado, porque aqui um exemplo, um dia parado é 100 dólares menos que você ganha. Você entendeu? E sua conta continua, porque você tá gastando luz, tá gastando água, tá gastando comida. Então, eu pensava assim, eu não posso ficar parado, eu tenho que ficar trabalhando. Eu peguei e encarei esse primeiro serviço. Ele falou assim pra mim, desse jeito sim, o Yoko Emão falou, só que lá é o seguinte, a gente só dá a parte de cima, a parte de baixo, a roupa, você tem que levar a sua. E você tem que comprar um sapato de proteção. Aí eu fui, comprei o sapato de proteção, peguei uma calçadinha esminha, beleza, fui lá fazer a entrevista. Chegando nessa fábrica, eu vi que essa fábrica tinha serviço de prensa, tinha serviço de solda, e tinha o serviço que era pra tirar a peça da boca do forno. É onde que eu ia ficar. Mas, né, ali eu fiquei falando pro Yoko Emão, fala pra ele deixar eu ficar na solda, fala pra ele deixar eu ficar na solda. Por quê? Porque eu tinha experiência de solda, eu já tinha trabalhado com solda no Brasil, e eu sabia que eu poderia, né, dava conta de trabalhar na solda ali, naquele tipo de solda. Mas não tinha vaga. E na solda, pra quem não sabe, aqui no Japão paga um pouco mais. Mas, como eu tava voltando da crise, né, tinha um dia de Japão, aí eu falei, irmão, é a boca do forno, é a boca do forno, e mais pra frente, quem sabe, leva uma vaga pra mim aí. E eu fiz a entrevista, mas nisso, né, o Tantosha, né, que é o cara da empreiteira ali, pegou e fez o Tsuyako, né, a tradução pro chefinho lá do setor, e falou, ó, ele queria trabalhar na solda, né, ele sabe soldar, ele sabe trabalhar com pintura, sabe trabalhar na prensa, daí o cara falou, é, mas no momento, o que eu tô precisando é aqui, o resto tá completo, e eu falei, não tem problema. Beleza, ficou combinado, isso foi numa sexta-feira, ficou combinado, e eu comecei na segunda-feira. Da onde eu tava, que era a casa da minha cunhada, até nessa fábrica, dava mais ou menos uns 5 quilômetros, mais ou menos, 5 quilômetros. E, não tinha suguei, suguei, né, nenhum mucai pra levar, aquele carro que te leva, o micro-ondes que te pega na porta da casa, e leva lá. Como onde eu tava morando era fora de rota, eu tinha que ir por conta, e como eu não tinha dinheiro, quer dizer, eu só tinha o dinheiro contado, então eu ia a pé, então era 5 quilômetros a pé pra ir, e 5 quilômetros a pé pra voltar. Eu não tinha o dinheiro pra comprar um carro, na época, né, então eu trouxe o dinheiro guardado, né, eu trouxe, eu trouxe, eu trouxe o dinheiro guardado, né, contado, pra quê? Pra ele passar os dois primeiros meses, e pagar uma luva, se fosse o caso de uma luva, né, tava meio que preparando ali. Então eu tava na casa da minha cunhada, falei, ah, vou ficar um mês na casa da minha cunhada, até eu e a Rafa arrumar emprego, e aí, né, a gente segue o nosso caminho. Então, eu andava 5 quilômetros pra ir, e 5 quilômetros pra voltar. E nesse serviço, era o dia inteiro andando também, viu, meus queridos? Então, eu entrei trabalhar numa fábrica, nessa fábrica, deixa eu explicar pra vocês ainda, o que que aconteceu, que é o mais da hora. Então era 5 quilômetros pra ir, 5 quilômetros pra voltar. Quando chovia, água no lombo. Quando dava certo de dar o horário do meu cunhado, ir pro serviço, se batesse o horário, eu pegava a corona com ele, até perto de uma boa parte do caminho, né, aí depois ele seguiu o caminho dele, e eu ia pra fábrica sozinho. Mas, normalmente, eu tinha que ir a pé e voltar a pé, no começo. Aí, depois, eu comprei uma bicicleta, e comecei de bicicleta. Eu fiquei 2 meses nessa fábrica, um mês e meio, e ir a pé, um mês e ir a pé, aí depois, no primeiro pagamento, eu comprei a bicicleta, e aí eu fiquei mais no meio mês, aí, indo de bicicleta. Aí depois, eu mudei de casa, já tem uma casa, na rota da onde passava o carro deles, pra me levar pra fábrica, entendeu? Eu peguei, paguei a luva, tudo certinho, aí eu comprei o básico que eu precisava, pra passar os primeiros meses, aí deixa eu acender aqui, que se não ficava escuro o meu rosto. Isso. Então, aqui funciona assim, você tem que se organizar, pra não fazer besteira, saber poupar o seu dinheiro. Peguei um sofá-cama, peguei uma geladeira, uma máquina de lavar, e uma panela de gohan. Foi o que meu dinheiro deu contado, mas, ó, top, é o que deu pra fazer. Mas, meus queridos, então, pra você ter uma ideia, o recomeço, no meu ponto de vista, é difícil, por causa disso, porque, ó, eu sabia todos os perrengues, que eu ia ter que passar de novo, entendeu? Desde o começo. Correr atrás de serviço, né, eu sabia que eu ia ter carro, pra me locomover, e eu sabia que eu ia sofrer, pá, né, se não desse certo, negócio de emprego, de carro, de pegar, eu sabia que ia ter que passar por aquilo, tudo de novo. Mas, eu não tô falando isso, pra não desmotivar vocês. Tem que acreditar, porque pra mim deu certo, pra vocês dar certo também. Mas, a primeira vez que a gente vem, é mais gostoso, assim, do meu ponto de vista. Lógico, que tem a falta de inexperiência, né, em algumas situações. Mas, pro psicológico, no meu ponto de vista, pra mim, afetou menos, porque eu ficava deslumbrado com tudo, tudo era novidade. Agora, pra mim, recomeçar, tudinho de novo, do zero, e correr atrás de apato, correr atrás de mudança, correr atrás de emprego, aí o emprego, você, quando você vai embora, você tava acostumado numa mordomia, numa fábrica. Quando você volta, você vai ter que encarar outra coisa, que não tem nada a ver, tudo do zero, até você pegar a moral na fábrica, até você se adaptar ao serviço. E, só, deixa eu explicar pra vocês rapidinho, que esse vídeo tá ficando comprido, aí eu vou parar esse vídeo, vamos começar um outro. E aí, olha o destino como é que era. Eu ia trabalhar na boca do forno, né? Ia trabalhar na boca do forno. Cheguei lá, isso aí eu fui na sexta, fiz a entrevista, ia começar na segunda. No domingo, no domingo, um cara que trabalhava na solda, ele foi preso, dirigindo sem carteira de motorista. Foi preso. E aí, quando eu cheguei na segunda de manhã, pra trabalhar, o chefinho lá do setor, pegou e falou assim pra mim, ô, você sabe soldar mesmo? Peguei e falei, eu sei. Falei, então vem aqui. Aí me chamou lá no lugar, onde o negócio dá solda, ele falou, mostra pra mim. Aí eu peguei e mostrei, ele falou, então você vai ficar nessa máquina aqui. E, aí, eu entrei numa máquina de solda. Isso mesmo. E aí, vai ser um vídeo, outro vídeo explicando certinho, pra não ficar muito comprido, que eu tô vendo aqui, que já tá ficando longo esse vídeo. E aí, eu vou explicar pra vocês, que pensa numa pressão que foi, pensa numa pauleira. Mas, isso é motivo pra outro vídeo. Comenta aí, o que vocês acham, o que é mais fácil, o começo ou o recomeço? Lembrando que é o ponto de vista de cada um. E esse é mais um videozinho das histórias do Vandinho. Não esqueça de fortalecer, deixar o joinha, porque se vocês comentam bastante, vocês me motivam mais eu contar a história. E tem muita história de Japão, pra me compartilhar com vocês. E esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!